Bom, vamos lá, investidoras e investidoras. Hoje eu quero ensinar para vocês a como operar na Binance pelo celular, tá bom? Super atualizado aqui para você poder estar fazendo os seus investimentos, beleza? Vamos lá então para o meu celular? Bom, vamos lá. Se você é novo aqui no site, se você é muito leigo, provavelmente o seu site, o seu aplicativo da Binance, ele vai estar aparecendo assim, ó. Que é a parte para iniciantes. Clica aqui em cima nesse bonequinho, no canto superior esquerdo, e clica aqui, olha, Binance Leach, desativa isso aqui para poder ficar no modo profissional. Bem melhor de utilizar assim. Bom, vamos lá. Como é que se opera por aqui pelo celular? É bem mais fácil operar pelo computador, tá bom? Mas vamos operar por aqui pelo celular. Porque muita gente não tem notebook ou computador. Aqui embaixo nós temos quatro opções, ó. Início, mercado, trades e carteira. Lá na parte de baixo. O que é que eu recomendo que você faça aí, caso você vá operar em mercado futuros, que é a estratégia mais avançada. Clica lá em cima no bonequinho, vem aqui em configurações, e altera aqui, ó, idioma, coloca português de Portugal. Essa é a primeira coisa. A segunda é isso aqui, ó. Se você clicar aqui em carteiras, estou ali com 74 dólares. Então o que você pode fazer? Volta lá no início, clica lá no bonequinho, você pode fazer isso aqui, ó. Clica lá em definições, antes era configurações, mas agora definições. Tá vendo aqui moeda? Só você clicar aqui e colocar pra BRL. BRL, pronto. Foi. Vamos voltar. Agora em carteira, tá ali, ó. 418 reais. Isso aqui é só uma conta que eu uso pra eu fazer testes aqui com vocês. Beleza. Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui nós temos algumas opções aqui. Temos aqui depósito, recomendações, estratégias de trading, margem, launchpad, investimentos automáticos. O que que eu mais utilizo aqui? A parte de depósito. Vou clicar aqui, ó. Essa parte aqui de criptos é pra depositar em criptomoedas. Pra depositar reais é aqui do lado, moedas fiduciárias. Tá vendo aqui? BRL. E aí abre aqui, ó, pra poder fazer o depósito em reais. A taxa é lógico que é zero, pra poder colocar reais aqui. Nesse momento eu não vou colocar, tá bom? Porque eu já fiz vídeos ensinando isso. De resto, eu não costumo usar mais nenhuma opção, não. Agora, mais aqui embaixo, olha, isso aqui são moedas que a Binance recomenda, tá vendo aqui? Recomendado. Nós clicamos aqui em mercados pra poder fazer os trades, pra poder estar comprando aqui as moedas. Beleza? Temos esses aqui, à vista. Temos ali do lado futuros. Vamos usar esse aqui, ou à vista, ou seja, o mercado spot. Vou clicar aqui na TRX, olha, que é a Tron, na paridade BTC. Beleza. O gráfico de linha, eu acho muito estranho, eu não sou acostumado com ele. É só você clicar aqui do lado, ó, 15 minutos, que ele altera. Vou clicar em 1 hora, ele altera também. 4 horas. Prefiro deixar no diário, porque nesse momento eu só tô fazendo hold. Beleza? Então, vou voltar aqui. Vou escolher uma moeda aqui com a paridade USDT. É só você clicar lá em cima e digitar a moeda que você quiser. Por exemplo, BNB. USDT. O que é essa barrinha aí, depois do nome da moeda? Antes estava BTC, ou seja, era na paridade Bitcoin. Se eu quisesse comprar ela, eu teria que usar Bitcoin. E se eu vendesse ela na paridade BTC, iria cair em Bitcoin. Nesse caso aqui, a BNB, para comprar ela, eu tenho que ter USDT. E se eu vender ela, ela vai ser vendida em USDT. Agora, se eu fizer isso aqui em reais, por exemplo, vou colocar aqui para você ver, BNB, BRL, aí já seria direto em reais. Já que BRL é a sigla da nossa moeda aqui. Então, vou deixar aqui assim mesmo. Agora, olha só. Como é que eu faço aqui para poder fazer a compra? Essas aqui são algumas informações. Como, por exemplo, a BNB está dizendo aqui que ela está custando 557 dólares e 50 centos. Em reais, está ali embaixo, 3.126 reais. Aqui embaixo eu tenho o book de ofertas. Nós clicamos aqui, comprar ou vender. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é só para fins de aula, tá bom? Aprende como transacionar à vista e comece já. Vou clicar aqui em ver agora. A própria Binance libera um vídeo para a gente poder estar vendo como é que se faz os trades. Aqui é o seguinte. Vamos supor que eu tenha feito uma análise gráfica e quero comprar ela quando ela bater em 500 dólares. É só eu mesmo programar aqui. Nesse momento ela está ali, em 556. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar aqui. Porque eu quero comprar apenas quando ela estiver a 500 dólares. Tenho aqui a possibilidade de escolher a porcentagem ou colocar tudo que eu tenho em dólar. Nesse caso aqui eu vou colocar só os 10 dólares mesmo. E clico aqui em comprar. Ele só vai comprar quando ela bater ali em 500 dólares. Cliquei aqui em comprar. Foi criado a ordem de compra. Quando ela bater, assim que ela bater, o dinheiro vai direto para a minha carteira aqui da Binance. Para vender seria a mesma coisa, só que aqui na parte de venda. Está vendo ali do lado? Clicar aqui em vender. Eu poderia escolher vender, por exemplo, quando ela batesse em 600 dólares. E eu clicaria aqui na porcentagem total para poder fazer a venda. Beleza? Deixa eu cancelar aqui aquela compra que a gente tinha feito. Programado, na verdade. Se eu quiser comprar na hora, eu tenho que clicar aqui. Está vendo que está limite? E eu clico aqui e coloco aqui mercado. Em mercado a ordem já é executada na hora. Ou seja, eu coloco aqui 100%. Clico ali em comprar. Que ele vai comprar tudo em BNB. Na hora. Para vender, a mesma coisa. Se eu quisesse vender de uma só vez, eu coloco aqui em mercado. Também, tem limite mercado. Deixo aqui em mercado. Seleciono tudo e clico em vender. As outras opções ali, a ordem oco, eu já fiz um vídeo explicando isso. Que é você utilizar os top loss. Como é que seria? Se eu comprasse ali em 5,56, eu posso colocar para vender em 600. E também vou colocar para vender abaixo. Porque caso ela caia, se eu estivesse fazendo day trade, por exemplo, eu não tomaria um prejuízo muito grande. Entenderam? A parte de mercado futuros aqui. Clicar aqui do lado, ó. Futuros. Não recomendo que você mexa agora se você for iniciante, tá bom? Tem todo um processo aqui para você poder estar conseguindo lucrar nessa estratégia de mercado futuros. Não recomendo para iniciantes. Vou desbola. E aqui do lado, carteiras. Temos aqui o nosso saldo na parte de visão geral. Tá bom? Na parte de visão geral, eu tenho isso aqui. Se você clicar aqui no avista, ele vai separando. Mostrando onde que está todo o seu dinheiro. Por exemplo, aqui no mercado spot, eu tenho 247 reais e 20 centavos. Se eu for colocando aqui para o lado, ó. Financiamento. Eu não tenho nada. A parte de margem, eu também não tenho nada. Tá vendo? E no futuro, eu tenho 170 reais. 30 dólares ali. E no resto, ó. A parte de ganho e pool, eu também não tenho nada. Agora, eu vou voltar para cá. Bom, então é assim aí que você está conseguindo mexer no mercado de criptomoedas e operando pelo celular, caso você não tenha um computador. Beleza? A parte de fazer análise gráfica pelo celular, eu também já tenho um vídeo aqui no canal. Eu recomendo que você veja a playlist completa aqui que eu tenho de análise gráfica. Tá bom? Para você estar podendo entender como que se faz os investimentos de forma mais assertiva. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Olha só. Eu vou estar deixando dois vídeos aparecendo aqui do lado. Um sou eu que estou recomendando e o outro próprio YouTube. Dá uma olhada lá que eles podem te ajudar. Beleza? Se você clicar aqui, você se inscreve direto no meu canal. Então, Deus abençoe de vocês. Valeu!